O PODER DO BANHO Muito bem! Quem quer brincar? Olha o que eu tenho aqui! Vai chegar! Vá lá! Vai chegar! Ele está muito estranho! Será que está doente? Não, minha querida Rosie! Não precisamos de xampu! O que nós precisamos é... de um médico de cães! Pronto! Eles vão fazer com que fiques bem! Esperem! Esperem! Vocês lavaram as mãos? Vão deixar o meu cãozinho todo sujo! Vão deixar o meu cãozinho Contrar o meu cãozinho! L commanded species doente ser salt questioning Ah! Ei, malta! Já podem sair! Não se preocupem! O meu cãozinho não vos morde! Urso! Olha! Ele continua muito estranho! E os médicos não serviram para nada! Shampoo de pulgas e carraças! Oh! 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 Ei, urso! Já viste? Eles também têm pulgas! Ei, malta, vocês também precisam de tomar um banho É para o vosso banho Vejam Agora é hora do vosso banho Venham tomar banho agora mesmo Ei, malta, a água está a ficar fria, ok? Não está a escudir, orça Ei, malta, não vale a pena resistirem Estão a ver? Assim está muito bem Certo, urso? Oh, o xampu já acabou Eu lembro-me que alguém tinha mais xampu Boa! Espero que tenhas gostado do banho, urso Tu estás mesmo lindo, urso Tão como a minha querida Rosie Quando um porco voa Eu estou nos misturando Aqui o menu Tão Bofi Olá, Rosi. Mas tu não sabes voar? Eu mostro-te como se faz. Cuidado, urso! Boa! Sim! Força! Força! Bom trabalho! Sim! Força! Boa! Assim está muito melhor! Muito melhor! Continua! Voa mais alto! Mais alto! Mais alto! Urso, tu estás no caminho! Sai da frente! Sai da frente! Boa! Acho que precisamos de outro lançador! Três! Dois! Um! Foi! Oh, Rosi! Tu tens de voar! Não cair no chão! Agora, acelera! Eu estou a dar o meu melhor! Estou a ensinar-te a voar! Mas tu não paras de cair e cair! Três! Dois! Um! Vai! Rosi! Vá lá! Tens de te concentrar! Já chega de caires! Vá em frente! Voa mais alto! Mais alto! Mais alto! Voa mais alto! Rosi! Vá lá! Uh! Ah! Hum! Certo! Alguma coisa não está bem! Vamos continuar a tentar até tu conseguires voar! Ah! Ah! Vá lá, Urso! Este é o grande sonho da Rosie! Ela quer voar! Ei, Urso! Sabes, eu também tenho algumas ideias! Boa! Diz, meu Urso, agora já está tudo a funcionar? Ah, ah! Eu me lembro! Ah! 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 O Milagre do Crescimento Tulipas Laboratório. Não entrar. A experiência científica a decorrer. O Milagre do Crescimento Oh, o meu bebezinho lindo. O bebê já está de barriguinha cheia. Será que o meu pequenino já cresceu um bocadinho? É isso que vamos ver agora. Urso, vamos ver se o bebê cresceu. Urso. 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 Onde estás quando preciso de ti? Urso. Laboratório. Não entrar. Mas eu não sei se o meu bebê cresceu. Eu cresciu. 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 Urso. Ainda não vimos se eu também cresci Isto quer dizer que eu não cresci nada? Então esta é a poção do crescimento Ops Ops Alguém Me ajuda Urso, eu cresci um bocadinho demais Sem querer És malvado Eu não gosto de ti Vai, desaparece Então eu Também preciso de ajuda Quanto, quanto, quanto Como é que vocês ficaram tão grandes? Como é que vocês ficaram tão grandes? Ops Oh boa Não gosto nada de ser grande Então Voltei ao normal? Então Nesse caso Vamos verificar Sim É bom ser pequeno outra vez Lavar a roupa suja Lavar a roupa suja A minha mão Já chegou Já chegou Chegou! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Olha! O meu pepezinho! Oh! O meu lindo raio de sol! Oh! E o meu piquenote está tão magrinho! Ah! Ah! A casa do urso! Para buscar leite! A prova é da boba! Olá! Viemos buscar leite! Pocah! Uma maioria! Na verdade! O que é o que? Ah, não! Tchau! O bebê tem de comer, o bebê tem de comer, o bebê tem de comer O bebê está a chorar com fome O bebê vai adorar a papinha O bebê tem de comer Quando vires um gatinho a terminar o seu jantar Vê como lambe o seu focinho Ele não gosta de se sujar E a mãe destes leitõezinhos Ensinam-nos a lavar as patas E a limpar os seus focinhos Depois de babar em batatas Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos Vem lavadinhos com água e um belo sabão Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos Vem lavadinhos com água e um belo sabão Se doente não queres ficar Nem da barriga queres sofrer Nem da barriga queres sofrer A porcaria tu tens de limpar Não te podes esquecer Crianças prestem atenção Se querem ficar lavadinhos Nada melhor que água e sabão Para ficarem bem limpinhos Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos Vem lavadinhos com água e um belo sabão Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos Vem lavadinhos com água e um belo sabão Já está, podes seguir Vem lavadinhos com água e um belo sabão Vem lavadinhos com água e um belo sabão Venham todos escovar os dentes e lavar as mãos Vem lavadinhos com água e um belo sabão O que é isto? Eu já não sou uma mamã? Mas eu tenho as minhas roupas novas Esqueçamos das minhas roupinhas Os três musqueteiros De que isso não é forma de educar-se o bebê E eu estou a dizer-te que o bebê é meu E eu educo o meu bebê da forma que eu entender Não é a forma correta de alimentares Mas eu estou a dizer-te que isto é o que o meu bebê gosta de comer Oh, mas onde é que o meu querido bebê se meteu? Era isto que eu queria dizer Os bebês não fogem das mães que os tratam bem Aniversário dela Alexandre Dumas, os três musqueteiros Estou a dizer-te Não é suficiente alimentá-lo Tens de ensiná-lo a ler A pintar A cantar Estás a perceber? E eu estou a dizer-te que saber alimentá-lo É o mais importante Vês? O meu bebê desenvolveu um gosto com leitura Muito bem Já chega de leitura Está na hora de comer E depois Vamos para a caninha dormir E depois temos de comer outra vez O que é isto? A tua mãe trabalhou tanto Para cozinhar para ti E tu não queres? Afinal, o que é que tu queres? Oh, uau! Sim! Vamos tornar-nos musqueteiros! Urso, podemos Uuuhu! Boa, podemos! Vamos tornar-nos musqueteiros Agora mesmo Bota as nuvens Um chapéu com uma pena de lado Estamos vestidos de musqueteiros Tudo fartado Os inimigos vão fugir no instante Com os nossos bigodes pretos Que lariante Eu só quero impressionar Tudo e toda a gente E muito sucesso conquistar Quando o jogo ganhar Urso, olha para nós Somos musqueteiros Urso Nós fazemos a entrega por ti Musqueteiros Avançar! Ei! Vamos lá, vamos lá! Não se atrasem! Venham todos atrás de mim! E o que é que leva a pensar Que tu é que mandas? Porque sou a mais importante É por isso E porque sou da canhar Também é por isso Quem? Quem és mesmo? Sou o herói E tu quem és mesmo? E tu? Quem és tu? É isso que tu és? Bem, não és não! Não, não, não é! Não sou porque eu sou a melhor Tu não és nada a melhor Quem é que és tu, afinal? E então? O que é isso? Quem és tu? Quem é que és tu? Quem é que és tu? Vamos lá! Vamos lá! Não sei, não sei! Deixa-me! Olha para nós Quem é o D'Artagnan O urso está à nossa espera E não conseguimos concordar no nome Tens razão E intitulamos-nos nós de mosqueteiros Onde estão os presentes? E para onde é que foi o nosso amigo? Provavelmente está a lutar por nós Vamos ajudar o nosso amigo! Ei, senhores! Por acaso viram um mosqueteiro? Viram? E então o que se passou? Sim, este é o verdadeiro D'Artagnan Como se vê, não há dúvidas Que criei um verdadeiro herói E tu a dizer que estava a fazer tudo mal Ei, senhor! Tira as suas patas de cima do mosqueteiro Os mosqueteiros têm algo para ser feito A coragem é mais importante que um vestido bonito Lembre-se de sempre ter mão firme e vencido Quando pegarem na espada e partirem vestida Se unidos nos mantivermos A derrota longe estará Ou por todos, todos foram Ou por todos sempre será Ei, escuta, sim! Entra! Um caso puzzlemático O que é building nosso? Um caso rubberizou Ou por todos poderás Qu碰lavissime Se achasse isso E as seus camos Ouça Pagando Quando Para A CIDADE NO BRASIL Não vires a página? Ainda não acabei de ler A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim! Adorava ter um caso puzzlemático! URSO! 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 Começarmos a detetivar este caso Em primeiro lugar... Agora, meu caro Watson... É TUDO MUITO ELEMENTAR! Estás a ver, Watson? Aqui está o motivo! E aqui está... esta coisa! Como é que se chama? É TUDO MUITO ELEMENTAR! Não interessa! Botas ao ar! Confessem o que fizeram! Onde está o nosso urso? Bom, está na hora de confessarem o crime! Estás a ver, caro Watson? Isto é mesmo muito aumentar! BOTAS AO AR! Tu vens connosco! És o principal suspeito, coelhinho! Isto é elementar! Faça uma pirâmide para podermos subir à árvore! E isto não é nada... Elementar! Não te mexas! Tenho muito medo! BOTAS AO AR! Pois é, meu caro Watson... É mesmo um caso puzzlemático! Eu disse! Não disse? Isto é elementar! Um poder terrível! Um poder terrível! Oh! Ups! Hum! Ops! Ah! 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 Ah, 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 ah! 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 Sudoku Super Difícil Uh okay. Don't pern my grandma. I feel it. Yeah. Uh huh. Lets break for time. Tchau, tchau. Então é assim que é a chave para ser bela. Olhem para isto, é uma beleza. Foi com vistas que aprendi, dicas para impressionar. Mas se a beleza não atraí, então ninguém vais conquistar. É tão cansativo e tão repetitivo, mas eu sei como mudar sem dor para aguentar. A creme põe um pouco de base, tudo para me embelezar. Está na hora de eu me empenhar. Sombra, blush e batom, resulta e dá um ótimo tom. Em rainha vou-me transformar. Eu tentei, mas foi em vão. E só me trouxe a solidão. Se a verdade é horrorosa, então prefiro ser bem feiosa. Eu tenho de parar, de me embelezar. E tenho de admitir, nem a mim vou atrair. Ao espelho vou olhar. Meu novo estilo admirar. Já sei que a todos vão assustar. No olhar de quem me rodeia, todos conhecem a realidade. Esta não é a beleza verdadeira. Porquê continuas deitado? Preciso de fotografar toda esta beleza. Preciso de fotografar toda esta beleza. Ouve lá, coelhinho. Tu também queres ficar lindo como eu? Ouve lá, coelhinho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BELEZA TEM UM PODER TERRÍVEL A FEBRE DA DANÇA O NOSSO PANDA, O NOSSO AMIGO! Ops! Ops! Deixa! Eu ajudo! Eu quero ajudar-te! Olha ali! É tão bonito! A CIDADE NO BRASIL AULAS DE DANÇA INSCRIÇÕES ABERTAS AULAS DE DANÇA AULAS DE DANÇA AULAS DE DANÇA INSCRIÇÕES ABERTAS INSCRIÇÕES AULAS DEAL INSCRIÇÕES Tchau, tchau. Tchau. Pela primeira vez em todo lado, a febre da dança, só com estrelas. Tchau, tchau. 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 Eu só queria brincar aos médicos 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 Boas maneiras Oh, uau! Qual é a ocasião especial, urso? Ah, já percebi? Hoje é o teu aniversário Eu vou buscar o teu presente Volto já! Oh, urso, isso foi há muito tempo Eu já aprendi boas maneiras Eu... Como é que se diz? Eu sou bem educada Mas eu prometo Viva! 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 Bom dia! 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 Estou feliz por voltar a ver-te Só para que saibas, hoje tenho as melhores maneiras de sempre Deixa-me ajudar-te com isso Pareces mesmo um lindo e adorável bumbum, não é verdade, urso? O mais? O mais? O mais? Ah! Dás-me a honra desta dança, amiguinho! Pede desculpa! Eu lamento imenso! Gostavas de dançar comigo? Gostava de dançar comigo? Gostava de dançar comigo? Tudo bem! Não te preocupes! Eu guardo a próxima dança para ti! Podia comer aquele bolo inteiro! Tenho tão bom aspeto! Parabéns! 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 Oh, fiz a geneira, peço desculpa Aqui está o teu E esta é para a minha pequena Rosie Bom proveito para todos O que é isso? Tal como eu imaginava Sabia que ia ser a pessoa com melhores maneiras aqui